E agora estamos começando o nosso vídeo na famosa Dollar Tree Gente, tudo aqui é um dólar, tudo Se olhou, achou legal, compra que é um dólar Por um dólar 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 Tudo Quanto, mãe? Um dólar Picolé Da sneakers Preciso falar que é um dólar? Não, vocês já entenderam, né? É Dollar Tree É um dólar Da M&M Hum, eu vou pegar um desse da M&M antes da gente ir embora Será que pode ir comendo aqui? Não, né? Vai! Olha, gente, bebidas geladas Também tem, ó Da Santa Elegrino Suco de uva Doces Tem muito doce, ó Uva Passas Isso é bom, a beça, mãe Vamos levar um desse De uva Passas É... Qual o nome disso? Pô, isso também é legal Tem muitos aqui dentro, ó Um dólar Um tic tac? É? Tem muita coisa Vamos mandar um pouquinho pra ali Ó, tem Desse daqui Quantos gramas? 90 gramas Tem desse Milk Whey Twix É... M&M 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 Olha, que legal Ó, Crunch Vem set dentro aqui do pacote Olha, mãe Sete dentro do pacote Esses daqui, ó Esses daqui, ó Kit Kat Miniatura Esses Reeses Muita coisa, gente Balas Balas Olha só Essas balas aqui Todas um dólar Muito barato Olha, gente As geleias Haribo Tipo gelatininha, sabe? Um dólar Vários tipos Um sonho, gente Muito doce mesmo Tem balas Chiclete Chocolate Tudo por um dólar, gente Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar sua curtida E qualquer dúvida Deixa lá no nosso grupo Tripe Partiu Que é em viagem mais feliz Aqui tem uma área baby também, ó Gente Com meia de criança Qual que é o nome disso aqui, mãe? Leão sumedecido Mabadeira Chupeta Pentinho Pratinho pra comer Aqui tem algumas Babador Fraldinha Não, bandana Ele que era fraldinha Tem várias coisas pra criança Fiquem em alerta Tem papel higiênico também, ó Nossa, isso daqui tá muito barato, ó Tipo aqueles negócios que você bota no começo da casa Por um dólar também Ó, champuzinho de criança também, ó, gente Tudo um dólar Só fiquem ligados porque cada dólar tree é um tamanho Tem várias aqui em Orlando Mas cada uma é um tamanho E aí tentem sempre ir no maior Porque quanto maior, mais variedade vai ter É isto Vamos, mãe? Olha, pepiti Mãe, vamos comprar uns macarrãozinho desse Congelado Gente, quem fica em hotel Ou casa que tem micro-ondas Que tem micro-ondas O frigobar Leva um desses Que quando você chega do parque Você chega tão cansado Que você não quer nem sair pra lugar nenhum Você só quer esquentar alguma coisa Que tem meio dormido Então compre umas coisas congeladas assim Que é uma mão na roda Não é, mãe? Fala pra eles Então a gente já vai comprar o que aqui? Alguns congelados Escolha aqui qual que você quer, mãe Enquanto isso, gente Vou mostrando pra vocês as outras coisas Olha aqui Tem nugget Tem uns bolinhos de batata Tchau, tchau Qual é o nome disso, gente? É... Iogurte Gatorade Água Isso é o que? Suco de... Não, é tipo um energético Um energético Tem vários energéticos aqui, ó Tem aqueles que você toma gelado Tá vendo? Essas bebidas tipo café Tem engradado de água Olha só um engradado de água Um dólar Ó Suco de maçã Ai, eu acho que vou levar até um suco de maçã, mãe Um dólar Sabe aqueles biscoitos mais calóricos? Tem também Tipo pipoca, tortilha Pretzel As que eu ia, pipoca Tem de tudo aqui Ó, tem esse... Ó, tem esse... Tem um leio, esse pequeno também Essa batatinha Doritos Só que o Doritos é o pequeno Desses negócios que eles comem aqui todos os dias, sabe? É... Esses cereais Também tá um dólar Olha, gente Pão Eles acham que ser quanto? Um dólar, né, gente Tem pão Tipo hot dog, ó E tem pão De forma também Tem... Esse daqui, ó É pasta de amendoim Também um dólar Mãe, você já viu a pasta de amendoim Um dólar? Minha mãe tá lá, extasiada Vai, mãe Fala aí Vai comprar tudo isso, menina? Vai comprar todas essas mãos pra quem, gente? Vai dar de presente Gente O Dollar Tree é um... Ai, que fofinho, mãe Uma boa, uma boa Ó, gente Milho também, um dólar Mãe, eu vou andando pra cá, tá? Olha, gente Biscoitos Ó, tem óreo De um dólar Tem biscoitos Mas tipo Mais simples Mas tem biscoitos também recheados Tem cookie Por um dólar Tem esse daqui Olha só Esse aqui Grandão Um dólar Brownie Um dólar também? Tudo Ó, gente É esse daqui, ó Biscoito Um dólar Mãe, vamos comprar um biscoitinho Ó, molhos Por um dólar Até teste de gravidez É um dólar, gente Muito barato Ó, isso é bom a peça, mãe Olha Hein, mãe Isso aqui é muito bom É aquele negócio que bota no pé, ó Um dólar E aqui, ó Pra você que tá toda dolorida Tem esse aqui, ó Pra botar nos músculos Esse aqui é pra dor Vou até comprar um também Porque Advil Aqui, ó Advil A parte de medicamentos Também Um dólar Ó, lixa Alguns cremes aqui, ó Mãe, você não vai acreditar, minha filha Vem cá Olha só, gente Creme Aqui, ó Um dólar Isso Um dólar Isso aqui, meu anjo Um dólar Bloqueador solar Um dólar Olha, gente Tem brinquedo de criança também, ó Vários brinquedinhos Por um dólar Dinossauro Arminha Olha, gente Arquinho Quatro arquinhos Um dólar Um dólar É Mas o que? Prendedor de cabelo Olha só Vários prendedores de cabelo Quinze Por um dólar Bregadeira Um dólar Preços muito bons Olha Enfeite de casa Também um dólar Esses Baldes Imensos Um dólar Pasta de dente Escova de dente Tudo Meias Ó Meias Olha Meia de pizza Meia Que coisa mais fofa Um dólar Ah, mãe Vou comprar pra minha tia Um dólar Olha De coruja Casanha Um dólar Máspua de pizza Um dólar Espaguete Um molho Para botar Um dólar Mais o que? Arroz Macanau Um dólar Tudo um dólar Feijão Tem feijão de lata Tem Esse petutine Que já está meio que pré-pronto Tem bastante coisa Tem coisa congelada Gente, já vi até sorvete Da Twix Por um dólar Oxe É hoje que a gente compra muito, hein? Ó Ó Álcool gel Sabonete Muito barato Minha mãe falou pra eu mostrar mais maquiagem pra vocês E aí eu vou explicar um pouco pra vocês porque que eu não vou mostrar Porque como tudo é um dólar, gente Tem coisas que não são de ótima qualidade Porque É um dólar Você não pode cobrar uma qualidade De uma marca Por um dólar, né? Então Eu acho maquiagem Uma coisa Muito puxada Pra você comprar aqui O Dollar Tree Obviamente você tem que vir e avaliar Com seus próprios olhos Mas Essa é minha mãe Socando o carrinho aqui na loja Essa é ela Mas eu acho que Assim São coisas Como você vai direto na sua pele E tava assim Tomar um certo cuidado Então Avalie Chega aqui e avalie Mas saiba que tem maquiagem aqui também Por um dólar Por um dólar Bonito? Muito bonito Um dólar Gente, olha Coisas pra casa Coisas pra casa Olha só, gente Que sonho Tudo um dólar Olha só Vários produtos de limpeza Tudo um dólar Olha, escovão Luva Tudo Quanto, mãe? Um dólar Ovo tá quanto, mãe? Um dólar A dúzia Um dólar O preço Melhor que o Brasil? Igual Igual Tem pastas Caneta Cartolina Muita coisa Cartão Fofinho O cartão é dois por um Olha, a gente quadra o coisa pra casa Copos Belas Estamos comendo um picolé agora Compramos também esses chocolates Compramos esse suco de maçã Essas balinhas Haribo É, mas o que? Mãe, que a gente comprou Alguns picolés também, ó Picolé Outro picolé Batata Xícara Que eu vou dar de presente pra uma seguidora Creme M&M Crunch Outro Chocolate, ó Comida congelada Duas comidas congeladas É, tipo uma batata frita aqui Coisa de Natal Que já tá perto Então já tá vendendo Esses negócios Minha mãe comprou vários Pra dar de presente Meia Três pares Por um Um dólar Biscoitos, ó Alguns biscoitos Haribo Nem tudo vale a pena É tudo um dólar Mas tem coisas que ainda são mais baratas Do que um dólar Fora daqui Então realmente tem que sentar Avaliar Na verdade não sentar Porque aqui você não tem lugar pra sentar não Mas você tem que avaliar Pra ver o que realmente compensa É isso gente Esse vídeo vai terminando por aqui Eu espero que você tenha gostado Minha mãe ainda tá ali vendo Porque ela não vai acabar tão cedo Mas eu acho que eu já mostrei Bastante coisa pra vocês Já dei uma visão bem geral Do que que tem aqui na loja Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar a sua curtida Qualquer dúvida, meu amor Deixa aqui nos comentários Me manda Lá no nosso grupo do Facebook Trip Partiu Quem viaja mais feliz, tá bom? E não esquece de seguir a gente no Instagram Arroba Trip Partiu Bom? Um beijo E ótima viagem E aí? Partiu?